A falta de mão de obra qualificada é apontada por economistas e empresários como um dos obstáculos ao crescimento econômico do país. Para tentar solucionar o problema, o governo federal lançou o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica. A realidade de Odair mudou depois de um curso de R$ 540,00 pago pelo patrão no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. O curso de 120 horas, feito durante um mês, permitiu ao Odair mudar o seu perfil. Ele aprendeu a montar e configurar computadores, passou a ganhar mais e foi transferido de área dentro da empresa. Eu entrei na área de serviços gerais. A memória me proporcionou, dizendo, você vai entrar com serviços gerais, mas que você tem possibilidade de crescer dependendo do seu esforço. Hoje eu estou dando suporte nos computadores da empresa, nas impressoras e já migrando um pouco para a parte de rede. Que isso é a minha próxima etapa. O responsável pela revolução na vida de Odair não se arrepende. Dono de uma empresa de informática em Brasília, ele defende que o setor combina profissionais com nível superior e formação técnica. A área também exige uma mão de obra cada vez mais qualificada. Quando eu tenho um profissional dentro da minha organização, que eu já acredito nele, que eu já confio nele, que eu sei que ele é de uma boa índole, que eu sei que ele tem uma boa atitude, eu quero mais que ele progrida. É muito melhor eu investir nesse profissional do que tentar buscar outro profissional no mercado. Iniciativas como a da empresa de informática de Brasília, que por conta própria pagou um curso técnico ao seu funcionário, fazem parte do Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica, o Pronatec. A novidade é que o Pronatec vai permitir aos empregadores acessar linhas de financiamento estudantil, o FIES, para qualificar os seus funcionários na rede pública e particular de escolas e institutos técnico-profissionalizantes, além das unidades de ensino do Sistema S, formado pelo SESI, SESC, SENAI e SENAC. Pelo projeto de lei que criou o Pronatec, será analisado com regime de urgência pelo Congresso, um bilhão de reais vai ser investido na concessão de bolsas e financiamentos com juros de 3,4% ao ano para estudantes do ensino médio, trabalhadores nativa e beneficiários de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. O Pronatec, na verdade, é um conjunto de programas e políticas que visam ampliar a oferta de vagas e a educação profissional aqui hoje está em torno de 1 milhão de vagas para 3 milhões até o final do governo Dilma, usando fundamentalmente a rede federal, redes estaduais, educação à distância, Sistema S e, inclusive, escolas da rede privada.